Fala galera, seja bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí pra mais um vídeo da série Tio John Fight. Bom, o game da vez é essa versão hack, famosa versão Street Fighter de rodoviária que vocês conhecem muito bem. É rapaz, esse jogo aí teve diversas versões, diversos hacks diferentes, e a galera que é das antigas lembra muito bem desse game, que era uma loucura só, né, tinha várias magias, podia soltar magia no alto, podia encher a tela de magia, tinha versões que você dava um Roryugen, né, e saía uma chuva de Hadouken junto, e essa versão, eu até joguei ela também, achei até ela legal, divertida, mas pra fazer uma gameplay não ia durar nem 5 minutos, então acho que não ia ficar tão legal. Então eu escolhi uma das primeiras versões que saíram, essa versão hackeada famosa aqui também, que ficou famosa, eu cheguei a jogar lá nos arcades, né, que você podia jogar várias magias e tudo mais, e podia trocar os personagens apertando start, se não me engano. É muito louco. Vamos lá ver como é que é? Vamos parar a nossa ficha chorada então. E aí vamos jogar com o Ryu, vamos lá? E aí está, ó, o rolo solta magia, cara, olha só, olha que absurdo, e a magia segue, cara, tem roaming, igual jogo de nave. Ah, miserável, maldito seja, caraca, maldito seja, toma, olha o macetão, está protestando magia, ai, peraí, eu fazia um negócio que legal, o pessoal fazia, né, pula, outra magia, não, porque dá pra subir a tela toda, cara. Dá pra subir a tela e vai subindo, subindo várias vezes assim. Vou tentar fazer essa loucura. Vamos lá, sai. Ah, não, o Roryuken não. Cara, o Ronda solta Rory, cara. Quando ele faz aquele bracinho dele. Ah, não quero fazer Roryuken não. Ele solta a Roryuken também. Olha ali, ele transformou. Ah, não tô conseguindo, cara. Ah, essa versão é muito fácil, cara. Pode ficar esquivando o cara de todas as várias magias. É muito louca. E agora o Blanca. Ó, a gente pode trocar... Nossa, a velocidade do Blanca, cara. Nessa versão, o Roryuken do... Nossa, o Roryuken do Ryu, ó, segue a tela toda, cara. Ó, duas magias, toma, segura. Ah, não pegou, cara. Isso é muito engraçado. Tá a magia de cada lado. Toma. Ainda soltar o Roryuken. Não adianta virar aqui aí, não. Prensando ele de uma... Ah, desgraçado. Caraca, olha o helicóptero, cara. Que isso, cara. Helicóptero foguete. Vamos lá. Toma. Toma. Vamos lá pro outro lado. Ah, muito rápido. Ó, outro. Ah, queria pegar isso aí com o Roryuken, cara. Aí foi muito engraçado. Nossa. É muita apelação, cara. É muita apelação pra um jogo só. Guili. Vamos lá. Segura, Guili. Vou tentar fazer. Ah, ele cai, cara. Não tô conseguindo, cara. Fazer com tanta facilidade isso, cara. Pula. Roryuken. Ah, tá caindo, cara. Vamos transformar aqui. Meu personagem. Vou virar o Blanca. Oh, que isso? Será que a boleta do Blanca solta a magia também? Faltava isso. Ai, meu Deus. Só apertar Star que pode trocar de personagem, cara. É muito louco. Segura o round. Vamos lá. O que é isso? Vamos jogar com Guili, então. Toma. Ai. Ué? Ah, tá. Apertando tô errado. Nossa. Pô, o Guili não tem nada não, é? Ah, desgraça. Solta. Que isso? Maldito. Guili não tem muita diferença pro normal, não. Vamos lá. Vamos tentar outro. Ah, botei Shundi sem querer. Tão Zag F, não. Zalcim também, não. Bizon. Onde Bizon? Não. Não me joga. Cara, tem que botar pro Ryu, cara. Eu vou apanhar, eu vou morrer. Caraca. Não. Vou perder. Ah, ganhei o Ryu. De novo. Toma. Tá só na apelação agora. Caraca, ele tentou escapar, maluco. Caraca, virou o Balrogue agora. Ai. Não é pra ir lá não, desgraçado. Ah, quase que eu perco, mano. Fiquei brincando. Melhor manter o Ryu só mesmo. Só porque a máquina rouba muito, cara. Ela começa a se transformar ali, cheia de habilidade. Vamos lá. Agora o carrinho. Se tivesse com aquela versão dos vários Rouryugues, seria mais fácil, né? Soltava um Rouryugue aqui e já matava o carro. Já quebrava o carro todo. E aí, fácil. Bonuzinho pra brincar, né? E agora é o Ken. Ken é ladrão, cara. Au, que isso? Caraca. Manda a tela toda o negócio. Ah, tem o negócio da Rouryugue, né? Toma. Toma, então. Nossa, é muita magia na tela. Caraca. Ele escapou. Ele escapou. Toma. Nossa. É muita magia na tela, cara. Não. O negócio é não dar Rouryugue no começo. Ele já vem quebrando a cara da gente. Ah, consigo pular mais. Pula. Ai. Foi. De perfeito. Nossa, 80 mil. Porque ele ganhou um boss. Ele contou como boss. Caraca, mano. Ganhei a pontuação que ganharia. Se ganhar, se o chefeu final. Sai para lá, Shuni. Sai para lá, Shuni. Maneiro que a magia persegue, né? Está percebendo que a magia vai atrás do cara, né? Ah, queria botar a magia de cada lado. Ah. Maluco, vai muito longe isso aqui. Que isso, cara? Vagabro. Vai para lá, Malu. Nossa. Voltou para o forma normal? Toma, otalha. Eu não estou conseguindo pular mais, cara. Dá para fazer o boneco aparecer do outro lado da tela. Queira fazer ele subir, cara. A gente vai subindo tanto, que vai aparecendo depois embaixo e subindo de novo, e subindo de novo, e subindo de novo. Depois ele vem caindo um monte de tela, assim. Muito louco. Eu não estou conseguindo fazer, cara. Tem um pouco de precisão nisso aqui. Olha o Zang F agora, ó. Sai. 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 Até o Zang F solta a magia. Nossa. O Zang F. Pô, não estou conseguindo, cara. Estou chateado se não conseguir nem uma vez. É, pelo visto eu não vou conseguir nem uma vez. Mas vou tentar mais uma. Cara, esse hack é muito louco, cara. Tem diversos, como eu falei, né? Tem diversas versões desse hack, né? Inclusive aquela que ficou famosa também, que a gente solta um Horugui e sai uma tonelada de magias aqui, né? Junto. Mas essa é muito fácil, cara. Você dá um Horugui e mata o cara. Você deu um Horugui no começo do round, você ganhou a luta. Foi fácil, foi fácil. Aí eu quis jogar essa daqui, que é um pouquinho mais desafiadora, né? E mais um bônus agora. Esse bônus aqui é o mais chato do jogo, né, cara? Caraca, a velocidade do Ryu, cara. Quase dá nem pra controlar. Ah, desgraça. O Horugui dele é desgraçado, porque vai a tela toda, cara. Muito roubado o bagulho. Agora você não tem chance nenhuma, né? Vai apanhar igual um cachorro. Caraca. Ih, virou Shunni? Vai apanhar. Caraca. Nossa, ficou no meio dos dois Hadouk ali no meio da mulher. Cara, é muito perfeito o que dá pra fazer nesse jogo, cara. Se ficar na apelação, a gente ganha de perfeito todas as lutas. É porque eu fico tentando brincar, cara. Caraca. Ah, mentira. Caraca. Míssel. Caraca. Ah, eu falhei, cara. Nossa. Fala dois Horugui. Ah, não consegui dar o Horugui junto com o Magia. Pra você pensar, botar duas Magias de cada lado e depois dar o Horugui no meio. O cara vai fazer o quê? Chorar só. Agora, o Ryu. Toma. Vamos começar. Ó, isso vai dar trabalho. Se ele começar a ficar soltando Magia... Vai ser entupido a tela de Hadouk. Toma, Hadouk. Toma, Hadouk. 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 Ih, virou branco. Nossa. Não tem a menor chance dele, cara. Ah, virou quem? A Magia vai perseguindo o cara, mano. É muito arrumadêra. Roração 2. Fala. Hadouk. 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 Ah não aguentou, virou blanca. Nossa. Ah, quem? Tirou o meu perfeito, pô. Ah, desbolou, maldito. Caraca. Ah, o Ken é muito louco, cara. Deixa o helicóptero para tudo que é lado. É, agora chegou a hora dos chefões. Agora é o Brog. Vamos lá, Brog. O Brog está se mostrando o mais ladrão de todos os personagens que eu enfrentei até agora. Que a máquina vai se transformando, né? Ah, maldito. É muito lindo isso. Eita. Eita. Toma-lhe. Menor chance, cara. Os caras não tem a menor chance. É agora, hein? Ah, miserável. Queria fazer um perfeito. Que isso? Ah, escombinha mortal, cara. Ah, maldito. Ah, não me bolou, não, né? Caraca. Parou de brincar com ele, maluco. É o bicho mais ladrão que tem até agora, maluco. Vai tomar chuva de radule, maluco. Ah, virou os... Nossa. O helicóptero passou e matou ele. Caraca, muito roubado. Vamos lá. Nossa, quanto tempo. Nossa, passou direto. Bônus mais mole. Agora é vega. Esse eu acho que vai roubar ele. O negócio é roubar ele antes. Já que ele vai roubar, sabemos que ele vai roubar, vamos roubar ele antes. Toma, velho. Faz alguma coisa. Ha, verrou o bison. Era isso que eu não tava falando, não. Dá pra apanhar, bison. Não tem chance nenhuma. Eu matei o bison. Ganhei o bison. 80 mil. É porque hoje é que foi o final. Geralmente os chefes normais, né? Os quatro bosses do jogo, vale 50. Ah, desgraçado. E aí. Nossa. Morreu. Só fez tirar meu perfeito. Mais nada. Agora. Sagat. Vou fazer mais uma marca no peito do Sagat. Com esse coruque aqui. Vai, vai mandar um tag. Vai mandar um tag mesmo. Um. Um negócio pra tô aqui, ó. Aduke. 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 Vira o Honda. Eu não consegui fazer o Roryula Toma, morre logo Perfeito Aí vai ganhar 30 Era o Sagat, mas como virou o Honda Não é chefe Ah, Mike na bugada Ah, desgraçado Ah, maldito Ai Essa Gat não tem nenhum poder não, especial Poder mandar um monte de Tiger, né Fica engraçado Olha, o Honda é mole Morre logo Acaba logo com a tua graça Agora o Chefão Agora o Bison, né Se ele não fosse transformar em mais ninguém Vamos lá Ah, tirou o meu perfeito Que desgraçado Vem, vem atrás da magia que persegue Vou ficar bem de longe Fica aqui no alto Nossa Deixou uma magia ali pra acabar com ele Se ele defendesse alguma coisa Toma Ai Ah, magia de fogo Caraca, ficou cercado O Bison até bugou, cara Toma ali Muito fácil Essa versão é muito engraçada, cara Muito divertida Vale a pena você conhecer Caso você não conheça ainda Não teve a chance de jogar Isso nos fliperamas da vida, né Que era fácil de ver, né Não, amarelinho Antigamente, né A gente via essas coisas aí, né Essas loucuras Hoje em dia, como a gente quase não vê mais arcades por aí, né A gente só vê isso aí agora em emulação Ou no YouTube, né Bom, galera, e com o final aí Eu vou me despedindo de vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa aquele like Se não tá inscrito no canal E gostou do conteúdo Se inscreva também E não esqueça de deixar nos comentários O que você achou dessa gameplay E o que você... E que outros jogos de luta Você gostaria de ver nessa série, tá ok Ficam aí no aguardo dos comentários de vocês Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau